Boa tarde, rapaziada. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo top? Hoje eu vou falar para vocês sobre trinca-ferro de um estado para o outro. Vale a pena pegar um trinca-ferro de um outro estado para o meu estado, sendo que esse estado de onde eu vou pegar o trinca-ferro é uma terra quente e a cidade onde eu moro é uma terra fria. Vale a pena? Você acha que vale a pena? Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso aí e o desacerto que dá nos primeiros dois anos para esse pássaro poder chegar pelo menos no nível que a gente quer ou que viu ele cantando. Então, para você que está aí do outro lado, a gente vai falar hoje se vale a pena ou não pegar um pássaro de uma cidade fria para uma quente, de uma quente para uma fria. Você vai ficar por dentro desse vídeo aí. Então, muita gente não sabe. Mas quando a gente pega um pássaro de uma terra fria e leva ele para uma terra quente, esse pássaro, ele fica desacertado por pelo menos dois anos. Muito tempo, não é? Mas é mesmo. Ele fica desacertado pelo menos por dois anos. Sem contar as muitas mudas encroadas que ele vai ter nesses dois anos. Dependendo também da alimentação que cada passarinho fornece. Hoje, a base alimentar é ela que dá sustentabilidade para os trenca-ferros manterem o padrão. E nem a metade dos nossos trenca-ferros, eles conseguem ficar em alto nível por muito tempo porque o esforço, a batalha do trenca-ferro dentro da roda é muito grande. Mas, bem, vamos continuar aqui no tema que nós estamos falando, que é vale a pena pegar um trenca-ferro de uma cidade fria com uma cidade quente? De uma cidade quente com uma cidade fria? Você está participando dessa live? Então, fica ligado em todas as dicas que a gente vai trazer. Quando a gente pega um trenca-ferro de uma terra quente e leva para uma terra fria, esse pássaro vai ter inúmeras mudas repetidas. Por quê? O clima, por ser muito frio, não favorece o pássaro. E por causa disso, acontece que muitas vezes o passarinho entra naquelas mudas infinitas que nunca acabam. O passarinheiro tenta de todas as formas. Busca polivitamínico, se fortalecer com um tipo de alimentação mais forte, mas não funciona. Geralmente, quando ele começa a cantar, começa a derrubar penas de novo. Se você pega um trenca-ferro de uma terra quente e leva ele para uma terra fria, ele vai funcionar nesse círculo. Muda todo o tempo, cantando pouco, cantando alto e mudando o tempo inteiro. Porque nesse tempo, pessoal, já era para ele poder estar cantando bem lá na cidade dele. Se você leva um trenca-ferro de uma terra fria para uma terra quente, esse pássaro, ele vai ter muda de bico o tempo inteiro. Ele vai ter perca de gordura. Ele vai ter acúmulo de gordura, podendo trazer a ovelha baixa. Tudo isso porque mudaram ele de clima e levaram ele para forçar. E aí o pássaro chegou, não se adaptou com o clima, não se adaptou com o ambiente. Tem de se acontecer dessa forma aí. Quando você leva um trenca-ferro de uma terra fria para terra quente, você muda toda a fisiologia do pássaro. O pássaro estava acostumado no tipo de clima. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito frio. Muito frio. E lá, acostumado com aquele frio. Você traz ele para a terra quente, traz ele, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Esse pássaro, ele despenca na pena assim que chega. Terra muito quente, o passarinho não está acostumado. Você está entendendo? É a mesma coisa de você levar um que está na terra quente para uma terra fria. Ele também não está acostumado. Então, como eu devo proceder? Primeiro de tudo, para você não cair mais nessa, não participar mais dessa furada, porque é uma furada. Entenda-se bem. Todo trinca-ferro que ele é de terra fria, geralmente agora eles estão cantando. Tá bom? Geralmente, agora, eles estão cantando. Todo passarinho que é de terra fria, geralmente agora eles estão cantando. E todo passarinho que é de terra quente, eles agora estão terminando a muda e vão entrar para começar a cantar. Então, se alguém está te oferecendo trinca-ferro agora, irmão, pergunta para ele de onde é que é. E não confie, porque ele pode falar para você que é de um lugar e é de outro. Ou ele pode contar a história que contaram para ele. Você está entendendo? Então, a maioria hoje dos criadores, eles estão com pássaros trinca-ferro que estão cantando agora. Ora, e isso aí, cara, sem dúvida, é um desperdício. Porque são pássaros que eles não se adaptam no clima mais quente. Apesar de estar quente em todo lugar, mas ainda não estamos nos meses muito quentes. Então, sem dúvida, o seu pássaro que é de uma temporada correta, ele está saindo da muda agora. Isso é muito importante saber. Porque se você pega um passarinho que está cantando agora só porque ele canta bonito, só porque ele tem betola, só porque ele é bonito, né? Já falei. Só porque ele é top, diferenciado, você vai perder seu dinheiro, seu investimento e sempre vai viver por fora. Todo trinca-ferro de terra fria, ele, quando chega na terra quente, ele fica muito encruado, tipo choco, redondinho, encostado no canto da gaiola, com o pescoço enfiado na cabeça, no corpo. O trinca-ferro de terra quente, que vai para a terra fria, ele não segura o fogo. É diferente. Ele não segura o fogo. Por que ele não segura o fogo? Porque ele está fora do sistema dele. Ele precisa de dois anos, pelo menos, sendo exposto à temperatura para ele poder dar aquela travada. Quando ele conseguir nivelar a temperatura, porque os pássaros conseguem nivelar a própria temperatura, aí sim, ele vai entrando no padrão, vai cair no pena, vai cair no pena, vai cair no pena, vai cair no pena, daqui a pouco ele começa a pegar ordem e você não vê penas mais caindo. Se você pega um trinca-ferro de terra fria e leva para a terra quente, seu pássaro vai viver na muda e ele nunca acerta na temporada correta. Espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês não caiam mais nesse truque. Pegar trinca-ferro agora é furada. Se inscreve no canal e se vocês quiserem ajudar a nossa causa, deixem o like. Paciência é tudo. Valeu, galera!